Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Isso, a Globo na Buceta Aí Globeleza, aí Globeleza Vai sambar com pau na buceta Aí Globeleza, sambar com pau na buceta Pau na buceta, pau na buceta Isso, a Globo na Buceta Vai sambar com pau na buceta Pau na buceta, sambar com pau na buceta Aí Globeleza, sambar com pau na buceta Sambar com pau na buceta, sambar com pau na buceta Pau na buceta, aí Globeleza Vai, faz um movimento, em cima do pai, deixando a minha pica Tudo igual um pós, piranha É de boca até põe com as casunas, vai, faz um movimento Em cima do pai, deixando a minha pica Grigão pós, piranha É de boca até põe com as casunas, vai, faz um movimento É de boca até põe com as casunas, vai, faz um movimento Aí Globeleza, aí Globeleza Vai sambar com pau na buceta Aí Globeleza, sambar com pau na buceta Sambar com pau na buceta Pau na buceta, aí Globeleza Vai sambar com pau na buceta Pau na buceta, sambar com pau na buceta Aí Globeleza Sambar com pau na buceta Sambar com pau na buceta Pau na buceta, aí Globeleza Vai, faz um movimento, em cima do pai, deixando a minha pica Tudo igual um pós, piranha É de boca até põe com as casunas, vai, faz um movimento Pau na buceta, em cima do pai, deixando a minha pica Tudo igual um pós, piranha É de boca até põe com as casunas, vai, faz um movimento É de boca até põe com as casunas, vai, faz um movimento Aí Globeleza, aí Globeleza Aí Globeleza, aí Globeleza Vai sambar com pau na buceta Depois põe com as casunas, vai, faz um movimento Vai sambar com pau na buceta Malu, 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 Malu Essa daí Malu, 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 Malu Malu, 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 Malu Vini si do Concordia, né? E novinha, ó Tá carente, né? Tava aguardando o DJ que caiu lá pra lançar essa putaria aqui, né? Preparou essa sacanagem especialmente pra você, novinha Essa porra mesmo, piranha TH do primeiro, porra Falei que nós ia tá aí, ó Olha nós aí, ó Grava essa porra, TH Visão Fala pá O Jotinha vai falar Como funciona o jogo Música 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 Então a mão, outro saca pau, né, amor É o ALP O cara que mais história música na internet, né?